Eu quero te amar, tocar o meu coração e me derramar aos teus pés Mais perto eu quero estar, Senhor, e te adorar por tudo que eu sou E te deram glória, aleluia, 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 aleluia. Eu vou olhar para a vitória Quando lutas vierem me derrubar Firmado em ti eu estarei Pois tu és meu refúgio, ó Deus E não importa onde estiver O farão no monte adorarei A ti eu canto glória e aleluia 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 Senhor, preciso do teu olhar Ouvir as batidas no teu coração Me esconder nos teus braços Oh, Pai Toda minha alma deseja a ti Junto com os anjos Junto com os anjos cantarei Tu és santo, exaltado Aleluia 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 Aleluia, aleluia